Meu nome é Vitor Calvante Souza, tenho nove anos. Antes, quando eu vivia com minha mãe, eu falei. Minha mãe, que era meu pai, ela falou assim, espera, calma, que ele tá chegando aí. Quando ele chegou, eu pulei em cima dele, abracei, beijei. É bom conviver com eles. Toda criança merece conhecer sua verdadeira origem, saber quem são seus pais, ter a oportunidade de conviver com eles e mais do que isso, ter o nome deles no registro e assim seus direitos de cidadão e filho garantidos. Eu sempre falei a verdade a ele. Ele tinha um pai, ele tava tudo certinho. Tinha ido trabalhar fora e eu perdi o contato. Nem sabia que estava grávida. Depois foi que eu descobri. Só por agora que ele reapareceu. Nove anos depois. Foi muito emocionante quando ele chegou. Ele ficou lá conversando, ele ficou em cima abraçando, beijando o tempo todo. Porque meu filho é muito emotivo, gosta de abraçar todo mundo, agarrar ele assim, muito amoroso. E pronto. Foi uma combinação perfeita. Para dar suporte a famílias como a de Cauã, o Ministério Público criou o Projeto Paternidade Responsável. Em 18 anos de atuação, já foram realizados mais de 50 mil reconhecimentos de paternidade em todo o Estado. O secretário pegou os dados tudo certinho, se ele era realmente o pai, né, porque não pode, porque muitos são pais de coração, né, e tem os pais verdadeiros, essa história. Aí agilizou o papel para colocar o nome do pai. Para realizar o reconhecimento de paternidade, o pai da criança deve ir a um cartório e solicitar a inclusão de seu nome no registro de nascimento do filho. Caso o pai não queira comparecer ao cartório, a mãe pode indicar o nome do pai, com os dados dele, para que ele seja convocado a se manifestar. Esse é um direito assegurado por lei. Se você não souber quem é o pai, ou ele se recusar a reconhecer a paternidade, a mãe ou o filho pode entrar com uma ação de investigação de paternidade. Um processo judicial para comprovar a paternidade. Antes era só eu e Cauã. Aí o papai apareceu, agora tem mais outro, né. Peço Deus, né, tem o final feliz. Ter o nome do pai no registro garante para o filho muito mais do que a chance de ter um pai. Garante também direitos como herança de bens e eventuais pensões alimentícia e em caso de morte. Ah, foi muito bom eu conhecê-lo. Ele é alto, magro, bonito. Aqui, ó. Edvaldo de Jesus Santos. Procure o promotor de justiça de sua cidade. Ministério Público do Estado da Bahia. Ministério Público do Estado da Bahia.